Um, dois, três e... Hello, people! Eeei, gente, eu tô muito feliz porque hoje eu trouxe a minha priminha pra participar aqui do nosso canal Beleza Brasil com Dani Mendes. Tá feliz, Manu? Sim. Muito, muitão? Sim. E tu gosta muito da prima? Sim. Muito? Muito. Então, então, vamos dar um abraço. Manu, o que você vai fazer aqui no canal? Fazer uma receitinha. Uma receitinha. E qual que é essa receita? Um ovo. Não, qual que é o nome da receita que você veio fazer? Crepioca. Crepioca, é. A cabelo, ela sabe tudo, gente. Essa menina é muito esperta. Quantos aninhos você tem? Seis. E tu tá estudando muito? Sim. Tu é estudiosa? Sim. Ah, tu é, né? Tá levada na escola? Faz muita bagunça? Não. Hum, não tem cara mesmo, não, de fazer muita bagunça. Tem cara de quietinha. Manu, quais são os ingredientes? Vamos mostrar os ingredientes. Então, gente, essa receita é muito fácil. Crepioca é tão fácil quanto fazer a tapioca mesmo. Só lá vai mais dois ingredientes aí. E essa a gente vai fazer doce. Tapioca, crepioca, aliás, doce. Porque a Manu é formiguinha como a priminha dela. Vamos mostrar os ingredientes. Qual que é o próximo passo, Manu? É misturar todos os ingredientes. Vamos lá. Vamos lá esperta, gente. Vocês não estão entendendo a esperteza dessa criança. Pega aqui. Isso. Isso. Lavou as mãos, né, Manu? Lavou as mãos? Sim. Acertinha. Misturar. Misturar bem, hein, Manu? A Manu já terminou de mexer. E agora a gente vai fazer a crepioca, né? A frigideira. Vamos lá, Manu? Sim. Yes. Bom, agora chegou o momento da prima experimentar, né, Manu? Vamos ver se ficou bom ou não. Já estou até essa limão, né? Vamos lá. Manu? Ficou muito bom. Parabéns. Você arrasou. E agora? Você vai cantar uma música pra prima? A Manu disse que antes do vídeo ela queria cantar uma música e ela vai cantar a música A Minha Família. A Minha Família. Vamos lá? A Minha Família é a benção do Senhor. Não precisa, precisa aguardar. Minha família é com amor. Minha família é o presente do Senhor. Manu! Aí! Palmas pra Manu! Parabéns, Manu! Tá muito lindo essa Bia. E a prima gosta muito de você. Gente, beijo pra vocês. Vocês que gostaram desse vídeo, dê like. Se inscrevam no canal, né? O canal que eu já tinha muito tempo que eu não postava. Agora eu tô voltando com tudo. Visitem o meu blog também. É o BelezaBrasilBlog.com Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.